Boa noite, amigos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Estou aqui no supermercado Mercalli, nesse momento, só para mostrar para vocês a fila. A fila como está para poder entrar no supermercado. Esse é o tipo de lockdown do governador Gladys Camelic, né? Botando a vida da população em risco, né? Botando a vida da população em risco. Então significa, governador, por que o senhor não vem pegar essa fila aqui? Já que o senhor quer foder a vida dos acriano, que isso aqui eu chamo foder a vida dos acriano. O senhor não deixa ninguém trabalhar, o senhor não deixa ninguém prosperar, entendeu? O seu governo é um atraso, o seu governo é um atraso na saúde, em qualquer área, entendeu? O seu governo é um fracasso, certo? Essa história de que a pandemia salvou o seu governo, muito pelo contrário, o seu governo fodeu o Acre. É isso que aconteceu com o governo Gladys Camelic, fodeu o Acre, que é o que ele está fazendo, entendeu? Enricando as empresas mais ricas e poderosas do nosso estado, a Rede Araújo, o Mercado, que é do riquinho, né? Os donos de postos de gasolina, vários postos de gasolina. Isso é a fila do supermercado, agora imagina das gasolinas, né? Rapaz, se o povo abrir o olho bem, se o povo abrir o olho bem em 2022, dá a resposta, porra. É muito fácil, entendeu? É muito fácil, o homem passou quatro anos aí, vai passar quatro anos administrando folha de pagamento e fudendo a vida dos acrianos. Essa é a verdade. Beleza, galera? Tá aí, ó. Quem paga o pato é vocês aí, ó, na fila, arriscado pegar o coronavírus, chegar em casa e o colapso da saúde, que nem oxigênio está tendo. Que nem oxigênio está tendo, hein? Se prepara, você que está na fila de supermercado, você que vai fazer feira esses finais de semana, se pegar o corona vai morrer, porque não tem oxigênio e nem leito nos hospitais da nossa capital. Um abraço. E o culpado disso é Gladys Cameli. Forte abraço.